Eu tô ansiosa pelo meu primeiro festival do dia do Kiki Waka. É sensacional. E como em todo ano, os meus Kiki Dogs vão vender muito mais que as outras barracas, ou meu apelido não é a Marmota Maluca. Esse é seu apelido? Eu tô vendo se ele pega. Bom, esse ano você vai ter uma concorrente. Eu vou vender biscoitos Wakas. O que você sabe sobre vender comida? Em Nova York, eu trabalhei em uma barraca no Central Park. Uma vez eu fiz 50 mil dólares em um dia. Uau, fala sério. Quanto custa o hambúrguer em Nova York? Não custa muito. Vendi meu anel de diamante pra um turista. Eu dedilho, canto agito, se está aqui, eu nem vou perguntar. Pois teria uma resposta. Mas prefiro olhar as estrelas e nelas te enxergar. Pois realmente o que importa é que você me faz voar. Corta essa, bonitão. Temos trabalho a fazer. Vá vestir a fantasia de mascote. Beleza. Espero que esteja sem pulgas. Bom, ele vai voltar vestido com a fantasia do Kiki Waka. Não chamem as autoridades, a menos que seja o corpo de bombeiros. Aqueles caras são fogo. Não chamem as autoridades, a menos que seja o corpo de bombeiros.